Salve galera, meu nome é Êtero do canal Zé Priquita e hoje vamos falar dos jogos que todo mundo já deve ter jogado no Playstation 2. Com toda certeza, pelo menos 3 jogos dessa lista você já deve ter jogado no Playstation 2. O PS2 veio, deixou alegria e agora já tá ficando muito velhinho, deixando muita saudade. Será que você já deve ter jogado algum desses jogos da lista? Hein? Hã? Se o seu jogo não estiver aqui me desculpem, é que são muitos jogos. Então vamos começar com a lista dos jogos. GTA San Andreas, lançada em 26 de outubro de 2004, ao longo do tempo teve mais de 21,5 milhões de exemplares vendidos. A seguir vem GTA 3, lançada em 22 de outubro de 2001, vendeu mais de 14,5 milhões de unidades no mundo todo. Logo depois vem GTA Vice City, esse todo mundo deve ter jogado. Lançada em 27 de outubro de 2002, vendeu mais de 17,5 milhões de cópias, sendo mais de 9 milhões só no Playstation 2. E assim chegamos no GTA San Andreas com o mod. Essa era pra zoeira total, porque o pessoal pegava o GTA San Andreas e colocava mod nele. Todo mundo já deve ter jogado o GTA San Andreas com o mod. Por exemplo, tinha o... Tinha com o mod do Deadpool, Homem-Aranha, Batman, Sonic, Dragon Ball Z, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Rio de Janeiro e assim entre muitos outros. Só quem jogou sabe qual era a zoeira lá. Agora vem Need for Speed Underground. Lançada em 17 de novembro de 2003, o jogo teve muito mais de 1 milhão de cópias vendidas. Logo depois vem Need for Speed Underground 2. Lançada em 9 de novembro de 2004, de acordo com o site TechTudo, o jogo somando com todas as plataformas, vendeu 11 milhões de cópias. A seguir vem Need for Speed Monster The Wanted. Lançada em 11 de novembro de 2005, o site TechTudo diz que somando todas as plataformas, vendeu 16 milhões de cópias. Agora vem o lendário Need for Speed Carbon. Lançada em 30 de outubro de 2006, referente às vendas elas são incalculáveis, mas foram muitas cópias vendidas. Mas você deve ter jogado Need for Speed Wonder Cover. Lançada em 18 de novembro de 2008, referente à venda desse jogo, não consegui informações do resultado da venda. Mas creio eu que não fez tanto sucesso igual ao Underground 2. A seguir vem Need for Speed Pro Street. Lançada em 14 de novembro de 2007, mas esse não tem registro de vendas também. Agora vem o Dave McQuarrie. Lançada em 23 de agosto de 2001, vendido pelo menos 2,16 milhões de unidades. Logo em seguida aparece Guitar Hero na nossa lista. Lançada em 8 de novembro de 2005, teve muito mais de 3 milhões de cópias vendidas. Agora vem o inesquecível Good of War 1. Lançada em 20 de abril de 2005, teve 3,1 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo, apenas nos seus 3 primeiros dias de lançamento. E em seguida já vem o Good of War 2. Dois. Lançada em 13 de março de 2007, durante a semana do seu lançamento, vendeu 4,24 milhões de cópias em todo o mundo. Tornando-se o 14º jogo mais vendido de Playstation 2, de todos os tempos. Agora o topíssimo Breck aparece na lista. Lançada em 6 de abril de 2006, foi um jogo muito admirável de tiro. Infelizmente não temos resultados de venda. Em seguida já vem o FIFA. Primeiro lançamento em 30 de outubro de 2000, ganhou mais 11 versões até 2013. Mas somente FIFA 2000 teve 20 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Logo depois vem PES. Lançada em 15 de março de 2001, ganhou mais 11 versões também até 2013. E em dezembro de 2012, já tinham sido vendidos mais de 81,65 milhões de cópias em todo o mundo. Depois vem o Bully. Lançada em 17 de outubro de 2006, a versão original de Bully vendeu mais de 1,5 milhões de cópias. Tirando as versões pirateadas. E em seguida já vem o Gran Turismo 4. Lançada em 28 de dezembro de 2004, teve mais de 11,7 milhões de cópias vendidas. Logo atrás já vem Mortal Kombat. Lançada em 16 de novembro de 2002. Infelizmente sem dados de venda. E em seguida já aparece Resident Evil 4 na lista. Lançada em 11 de janeiro de 2005. Mais de 3 milhões de cópias vendidas para as versões de GameCube e Playstation 2. E assim finalizamos essa lista incrível de jogos lindos e incríveis que marcaram época no Playstation 2. Deixando assim muita saudade de jogar. Deixem nos comentários quais desses jogos vocês mais gostaram de jogar. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu like sem mais delongas. Valeu, falou e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho